Você falou das guerras mundiais, né? Primeira e segunda. Tem um livro chamado Ascensão do Dinheiro, que é de historiador escocês, Neil Ferguson, muito bom, onde ele diz que na Segunda Guerra, a marinha mercante alemã estava toda segurada por companhias seguradoras britânicas. Então havia muita interação econômica, muita integração, aliás, era na Primeira Guerra. E mesmo assim aconteceu a guerra. E eu até tenho um trecho aqui que eu separei, eu ia falar disso nas consequências futuras, mas já que entramos aqui, e vamos voltar para o passado daqui a pouco, na primavera de 1914, teve uma comissão internacional que avaliava um conflito nos Balcãs, região que fica lá perto da Yugoslávia, que sempre foi mais problemática, né? E a comissão escreveu o seguinte, primavera de 1914, antes de estourar a Primeira Guerra Mundial, os grandes poderes da Europa tinham descoberto a verdade óbvia, a de que países mais ricos têm mais a perder com a guerra e que cada país deseja paz acima de todas as outras coisas. Aí um membro britânico da comissão, Henry Noel Broilsford, que era um defensor ali do Partido Trabalhista, ele escreveu, Na Europa, a época da conquista terminou, e salvo nos Balcãs e talvez nas fimbrias do Império Austríaco e do Russo, é tão certo quanto nada na política que as fronteiras dos estados nacionais foram finalmente definidas. Minha crença é de que não haverá mais guerras entre os grandes poderes. E aí estourou a Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914. Logo depois. Então isso de pensar, não vai ter guerra, não é óbvio até acontecer. É o que você disse do encadeamento dos fatos. É muito fácil de explicar depois que aconteceu. Antes, as consequências são muito imprevisíveis. O Oliver falou da inflação aqui, que os preços já estão altos e podem subir mais. Preço de petróleo e gás natural é energia, é insumo para produzir tudo. Então aqui no Brasil a gente está vendo uma inflação que ficou em 10% no ano passado e que agora a previsão para o final do ano está em torno de 5,5. Isso pode ser seriamente afetado por um problema que a princípio o brasileiro médio pensa não tem nada a ver com a gente, mas vai afetar do mesmo jeito. E esse problema não é de hoje. Ele tem causas históricas. Eu já vi um vídeo seu, Reni, você falando olha, o Putin tem esse tipo de demanda, mas se não fosse o Putin no poder, quem estivesse à frente da Rússia estaria fazendo algo muito parecido, porque é uma demanda que tem a ver com geografia, com geopolítica. Tem um livro, eu queria ter trazido para cá, mas eu estava numa reunião, a Malu saiu de casa antes, não consegui trazer, que é o Arma Germesiaço, do Jared Diamond, onde ele fala dessa questão da geografia e de como, de certa maneira, a geografia propiciou que os europeus chegassem na América com armas, com aço, com vírus, e os pré-colombianos, que estavam aqui antes da chegada do Colombo, não conseguiram resistir àquilo. E um dos motivos que ele leva para essa hegemonia dos europeus sobre os pré-colombianos era o fato de que havia muita ligação, porque era uma grande planície, era muito fácil trafegar por lá. Então, já aproveitando esse enchejo, como é que essa questão é histórica? Porque o Russo, ele sempre fala Kiev é a mãe das cidades russas, né? Por quê? Porque a gente tem que olhar para a origem desse povo, né? E aí, quando nasce o povo que é chamado de Rus, eram os russos, ou os Rus, de Kiev. E isso é uma combinação entre povos eslavos, que estavam habitando ali, e vikings, que vieram da Finlândia. E esses povos eslavos, essas tribos eslavos, elas ficavam se matando ali, brigando muito entre elas. E aí, elas acabaram... Ok, vamos trazer alguém de fora que vai nos governar e trazer paz. E quem que veio de fora? Esse povo, né? Ou esse rei, ou esse governante príncipe Rus. E aí, ele começou a governar ali, primeiro, uma cidade no norte da Ucrânia, e depois ele viu Kiev, e falou, não, Kiev é melhor. Kiev é a capital da Ucrânia. A capital da Ucrânia. E aí, virou, então, os russos de Kiev. Só que chegou um determinado momento, né, que essa identidade, ela precisava tomar forma. E como que ela tomou forma? Primeiro, com a aproximação com o cristianismo, com o Império Bizantino. E aí, ele traz a religião cristã, ortodoxa, pra dentro desse povo, e aí precisa de um idioma. E aí, nasce o idioma russo, por monges que queriam ensinar a Bíblia ali. Então, eles precisavam traduzir aquelas milhões de tribos, aquela confusão toda. Então, aí você tem um território, um governante, uma religião, né, algo transcendental, um idioma. E começa a se formar, então, esse povo. Só que aí vem as tribos da Ásia Central, os mongóis. E aí, eles destroem os russos de Kiev. Dominam toda essa região. E aí, aos poucos, vai surgindo outros rãs, só que o de Moskov, que é o de Moscou. E aí, esses combatem, expulsam, e aí sim, viram os russos. Existe uma discussão, até hoje, entre os ucranianos e os russos. Quem são os antecessores? Quem são os originários dessa identidade russa? Claro que a história vai seguir, e os ucranianos constroem a identidade deles, nacional, em outro momento, em outra história. Tem outro idioma. Eu ia perguntar, o idioma é parecido? É parecido, mas, assim, são separados, né? São idiomas diferentes. E essa é parte da divisão que tem hoje na Ucrânia. Metade da Ucrânia está dividida pró-Ocidente, outra pró-Rússia, em linhas linguísticas. Parte da distinção. Mas, enfim, voltando para a história, é que essa disputa, ou essa percepção de onde vieram os russos originais, eles vieram dos russos de Kiev, do Kievan Rus. E, então, os dois... Existe esse embate. Então, tem ligação histórica, tem ligação cultural, fora todos os outros momentos dos impérios soviéticos e russos que ocuparam aquele território. Mas, para os ucranianos, não, nós também temos a nossa história. E eles também tiveram a sua autonomia, a sua independência, a sua separação dessa dominação. E eles também se veem como os originários do povo russo. Então, por isso, esses são os laços culturais históricos. E, só para agregar, é interessante como algumas ações, algumas decisões, ao longo dos últimos 50 anos, 60 anos, acabaram, meio que sem querer, promover o nacionalismo ucraniano. A União Soviética queria que a Ucrânia tivesse voto na ONU, porque tinha certeza absoluta que a Ucrânia nunca... A Ucrânia nunca... Sempre ao lado da Rússia, né? Então, os ganhos territoriais sobre Stalin foram em nome da Ucrânia, apesar de ser um projeto estratégico dele. Tanto que a integração econômica era muito grande. Você tinha armas nucleares na Ucrânia, uma região muito industrializada, fundamental para a indústria soviética, que demonstra que em Moscou nunca houve um plano real, nunca houve um plano B. O que a gente faz se a Ucrânia se tornar um país independente? Não havia esse tipo de planejamento que explica porquê, por exemplo, Crimeia... Havia uma certa... Não disputa, mas uma discussão na Ucrânia faz tempo sobre se a Crimeia devia fazer parte da Ucrânia ou da Rússia. É um lugar de veraneio muito importante das elites ao longo dos últimos séculos, né? Um pouco a... Inclusive, que tem um potencial turístico enorme. Eu fui... No Mar Negro ali, no Mar Negro. Sim, muito bonito. Eu estou olhando aqui. Inclusive, eu indico para vocês abrirem o mapa aí e dão uma olhada. Eu adoro olhar o mapa, porque aí eu me localizo. Eu entendo o que está acontecendo. Então, abram o mapa, vejam onde é Kiev, Ucrânia, Rússia. E eu lembro alguns... Acho que foi 15 anos atrás eu encontrei com um executivo da área de turismo. E ele falou, olha, o grande... Assim, a próxima onda vai ser a Crimeia. É que a gente pode transformar isso num grande... Isso de quando? Em que ano? Isso foi em 2005. Não deu certo. Espero que ele não tenha investido muito dinheiro nessa tese. Aí a gente vê como isso afeta. Mas aí, quando então a Ucrânia declarou sua independência no contexto do fim da União Soviética, havia uma longa negociação e a Ucrânia topou abrir mão das suas armas nucleares. Porque a princípio, a Ucrânia poderia ter dito, ok, agora somos um país independente e nós temos armas nucleares. mas toparam ceder essas armas para os russos. Era, inclusive, algo que os Estados Unidos queriam. Não queriam mais uma potência nuclear aí que aumenta o risco, etc. E aí, é um país muito jovem que só se tornou-se independente em 91. Mas, por causa desses fatores que o Reni citou aqui, existe já... Existiam ingredientes fortes para o nacionalismo ucraniano que agora, devido, sobretudo, quase só na parte oeste, se fortalecem no contexto da ameaça. Se você é ameaçado, se cria uma união. Na verdade, a história do Afeganistão, hoje, os afigãs só se sentem afigãs porque eles foram invadidos tantas vezes que as tribos tiveram que se juntar para se defender contra os britânicos. Antes, não havia um sentimento de nação. E um país que sofreu tanto, o povo ucraniano passou por períodos horríveis de fome. Então, realmente, agora, uma população que tem uma história para contar e essa possibilidade da invasão agora, me parece, fortalece também algo que o Putin não quer, que é justamente o nacionalismo ucraniano. que o Putin não quer se afirma. Obrigado.